Galera, antes de você trocar a bateria, você faça isso, viu? Porque às vezes pode não ser a bateria. Olha só o que aconteceu aqui. Ah, dona dessa moto, Jurandir, a minha moto não está pegando na partida. Está aqui, olha. Não liga nada, Jurandir. Olha só. Duas coisas podem estar acontecendo aqui. Ela só pega no pedal. Aqui na partida não está, está certo. Neutro. Bora ver se está no neutro. Está no neutro, sim. Olha aí, rapaziada. Seja muito bem-vindo ao canal Jurandir Motos Tudo sobre Moto. Você encontra aqui. Vou te mostrar agora que o defeito dessa moto não é bateria, tá? Pode ser o caso da sua. E principalmente, pessoal, que mora onde tem tipo carroçal ou se não trepidação. Essa estrada assim, ó, de pedra aqui, ó. Tipo isso aqui, ó. Acontece demais. Ela aqui, ó, só pega de boa no pé aqui, ó. Olha só. Ó. Ó. Aí é que ela começa a acender, ó. O neutro, ó. Bem fraquinho, ó. Não buzina. Opa, voltou a buzinar. Como assim, Jurandir? Pronto, ó. Olha aqui. Agora quando eu dou na partida, ó. Ó. Acabou o painel aqui, ó. Duas coisas podem estar acontecendo. Se isso aqui acontecer, ó. Acendeu o painel. Acendeu os piscas. Ou coisa do tipo assim. A buzina. Quando você dá na partida. Deu na partida. Puff. Apagou tudo. Só isso aqui, ó. Você vem aqui nos polos, ó. Isso aqui, pessoal. Como a bateria tem uma folga. Ó. Voltou a acionar. Você vai fazer o quê, ó. Você folga isso aqui, ó. Folga. Tá? Ó. Pra vocês verem, ó. Tava já folgado, já. Simplesmente isso. Essa moto aqui veio aqui somente. Ela dizendo assim. Jurandir. Disseram que era a bateria. E realmente parece de mais bateria. O que é que eu faço aqui, viu? Eu pego um desengripante. Tá? Folgo mais. Eu fui folgar aqui, pessoal. Já tava folgado. Só pra vocês terem uma ideia. E eu não folguei, tá? Eu não folguei. Só deduzi porque na hora que eu dei na partida. Ela fez treco. Deu um estralo. E apagou tudo. Aí já deduzi que isso aqui, ó. Ó. Quando ela acontecer isso, tá? Você vem aqui, ó. Ó. Acionou de novo, ó. Pronto. Você vai botar um descarbuzinzante ou um desengripante. Agora você vem aqui, ó. Com a chave boa. E pode apertar. Ué! Pode apertar, galera. Viu? O que é que acontece? Essas baterias, principalmente essas que ficam na frente, ou se não, aqui a da Brose, Mas é muito comum elas folgarem. Ó. Tem um jogo, ó. Prenda. Aqui, olha aqui, pessoal. Aqui, ó. Ó. Olha aí, ó. E esse jogo, com o tempo, fazer os cabos folgar. Tá? O que é que eu faço? Aqui, ó. Já apertei tudo. Calma aí, ó. Como vamos fazer pra isso aqui não acontecer mais? Olha só. Bora dar na partida agora. Aí, ó. Tudo acendendo, ó. Prontinho, galera. Simplesmente isso aqui. Pra isso aqui não acontecer mais, o que é que eu vou fazer? Eu venho aqui, ó. Com a chave L10. Pego aqui, ó. Tiro essa... Todas elas vai ter uma... Uma chapazinha pra segurar. Tá? Tiro aqui. Olha aqui, ó. Resolve de verdade. Pega um pedacinho de câmera de ar. Tá? Ou você faz duas voltas. Ou só uma dobra mesmo. Ou uma dobra, né? Ou se não, ela aberta mesmo. Você vai ver o que vai ficar melhor. Se uma volta... Se uma ela aberta assim ficar folgada, você pode dar mais uma voltazinha nela. Tá? Fez aqui, ó. Essa borracha aqui vai ajudar a calçar. E ela não ficar batendo. Prontinho, ó. Galera, ó. Prontinho. Certinho. Olha aí, ó. Ela já não vai chacoalhar mais e não folga mais a frenteira aqui. Bora ligar de novo aqui só pra vocês verem. Tá? Antes de você trocar a bateria, você faça esse teste. Jurandir, fiz isso e ela não pegou. Tá? Ficou tudo apagado ainda. Mas eu tô vendo que a bateria tá boa. Você vem na caixa do fusível. Tem caixa de fusível aqui, ó. Tá vendo, ó? O fusível dela pode ter queimado. Tá bom? Acontece. Isso é comum. Agora não pode ficar queimando. É com frequência, né? Abri aqui com a tesourinha aqui. Vocês verem, ó. Tá aqui, ó. Ele tem um fusível bem aqui. Se você tirar, ele apaga. Tá? E ele tem um reserva aqui. Tá? Só tirou o reserva, botou aqui no lugar e fechou. E tchau. Tá bom? Ah, e tem outro também. Aqui, como é uma moto a partida, ela vai ter um fusível, né? Eu falei que foi relé, né? É um fusível, pessoal. Tá? Aqui, ó. E é um fusível de segurança. Quer dizer que se acontecer algum curto, um aumento de ampera, alguma coisa do tipo assim, né? De carga, de corrente elétrica, o que eu quero dizer, ele vai queimar pra não identificar a moto, tá? Alguma coisa da moto. Então, pronto, ó. Aqui embaixo, ó. Tá aqui, ó. Fuse, né? Fuse. É uma fuse, ó. Caixa de fuse, um 15. Tá bom? Que é do relé de partida. Se ele queimar, também ela não pega também, tá bom? E apaga. Valeu, rapaziada. Até o próximo vídeo. Espero que vocês tenham gostado da dica. Se quer mais dicas como essa, se inscreve aqui no canal. Deixa aquele likezão e ativa o sininho. Meio dia, vocês já tem vídeozão aqui torando. E um vídeo adicional pela manhã às nove, rapaziada. Valeu e tchau. Tchau. Tchau.